Música Você vai conhecer jovens comprometidos em melhorar a aprendizagem de crianças e adolescentes. São os acadêmicos nas áreas de gestão e engenharia da Unissociés, integrantes do projeto Estudar Juntos. Eles dedicam seu tempo para dar aulas de reforço escolar aos alunos da Escola do Teatro Bolchói no Brasil. Música Como o Bolchói toma bastante tempo do nosso dia, eu acabei esquecendo da importância da escola e focando só aqui dentro. E isso acontece com diversos bailarinos, mas eles esquecem que a escola, o estudo é tão importante quanto focar na dança, porque nenhum artista é completo se ele não for educado. E hoje eu sou um bailarino formado aqui pela escola, realizado, estou indo trabalhar na Europa e com certeza o projeto do Estudar Juntos da Unissociés que me ajudou e me deu um empurrãozinho para que tudo se realizasse e desse certo. Música Eu frequentava as aulas de matemática, eu estava numa situação crítica, consegui passar de ano, pegar o meu diploma, consegui fazer a turnê que eu fiz na Áustria, voltar e deu tudo certo. Música Há nove anos, o projeto Estudar Juntos da Unissociés que em parceria com a escola Bolchói, ela tem a missão da contextualização de conteúdos que não foram assimilados pelos nossos alunos na escola regular. E esse ensino individualizado que o projeto traz para os nossos alunos, grande maioria oriundos de escolas públicas, ele faz com que os nossos alunos tenham acesso a um aprendizado e mais horas de estudo. Sim, a gente pensa no balé às 24 horas, mas também a gente precisa da escola para poder ter o estudo, tem que aprender sim, porque a dança não é só dança, pensar em dança toda hora, é sim ter o estudo para, no futuro, bem melhor. Música Eu gosto assim porque depois que eu comecei a participar do projeto Estudar Juntos, eu melhorei minhas notas que ano passado, eu tirava muita nota baixa, muita nota baixa o tempo todo, e depois que eu comecei a estudar com os meninos, essas coisas assim, eu melhorei minhas notas e consegui passar de ano. É muito gratificante para mim poder ajudar um pouquinho o que for, ver as notas das crianças melhorarem, eles estando felizes com os resultados, então para a gente é importante, porque a gente ajuda um pouquinho só. Então, ver alegria no rosto das crianças e também para mim, eu aprendo muito com elas também, pela história de vida delas, então assim, sempre todos saem aprendendo, na verdade, todos saem ganhando, porque eu também aprendo muito com elas. A importância deste projeto é como que a gente consegue conciliar o conhecimento tecnológico, que geralmente fica muito centrado só na academia, e a gente consegue conciliar toda essa vocação que os nossos alunos têm para, não somente as carreiras deles como profissionais, mas também como uma contribuição para a sociedade, para as necessidades específicas deste grupo de crianças que eles têm como sonho e como realização pessoal à arte. Muito obrigado, Disso C.S. Disso C.S. Disso C.S.